Mais um ano, graças a Deus, caraca, chegou de novo outro aniversário meu Olha eu mais velho, meu amigo, tô ficando grisalho, tô me achando até bonito A minha idade vou revelar pra geral, mas só pra quem ficar aqui no vídeo até o final E quem quiser mandar um pix pra mim, aceito como presente e a chave é essa daqui Obrigado meu Deus por mais um ano, e minha vida tá sempre abençoando Quando acordo, quando durmo, tô orando, e agradeço o Senhor pros meus caminhos tá guiando Carinha de 18, tu tá vendo aí na imagem, e olha nem tô usando filtro nem maquiagem Quantos anos será que tô fazendo, hein? Quantos anos você acha que o Dinho Moura tem? Ganhei com 14 anos meu primeiro violão, nos botecos da vida eu já tocava uns modão No sertanejo fiz meus primeiros acordes, toquei em banda, baile, forró em grupo de pagode Era tão maguinho, parecia um palito, pra melhorar a beleza deixa o cabelo cumprir Depois dos 15 anos enjoei e cortei, o povo nem me conhecia do tanto que eu mudei Dos meus 18 anos lembro da empolgação, fiz 18 no dia, no outro fui tirar habilitação E meu primeiro carro que só ligava na sorte, eu vivia empurrando aquele Fusca 69 Só lembranças boas, não tenho o que reclamar Hoje passo 41, olha o tiozão como é que tá, agradeço a Deus pelo dom de poder cantar E minha rima pra vocês, alegria poder levar Obrigado cada um que segue e curte o meu trabalho Receba com carinho de coração o meu abraço A minha alegria quando eu faço os meus vídeos É saber que do outro lado alguém vai dar um sorriso